Bom dia, gente. Estamos indo agora para o terceiro dia de Holopalooza, o último dia. Não estamos mais sentindo nada do corpo. Também é um relágio muscular agora. Meu pai tá doendo muito, mas eu estou animada. Porque agora abriu o sol. Ai, eu tô muito feliz. Foi Deus. Foi só porque eu pedi pra Deus que ele abriu o sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora o alerta de ar. Parou o show. Pessoal, vamos lá. Todo mundo tá tendo que subir. E colocamos já a capa de chuva. Ai, Deus. Quanto mais pra cima, mais seguro será para todos. Ai, não dá pra fazer um vídeo vai. Tem muita cabeça. Pegamos um drink na Juni Walker. De grátis. Muito bom. E agora estamos indo comer, eu acho. Nossa, mas a gente ficou muito tempo ali. Acho que a gente ficou uma hora e meia na fila. Tchau, tchau. A família aqui no Dorit para oferecer no porto, damos alguns brindes, tudo mais, que estávamos no show do Blackpool, mas com esse hoje, a família que gosta, falta lá. Os prêmios do Dorit estavam esgotados, mas agora estamos vendo os estandes, vamos mostrar para vocês. Os prêmios do Dorit. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma